Quarenta e oito Sexta, quarenta é da hora Cara aspirando, e para ligar a fã Ô, na vinha, pode sentar Ô, ô, na vinha, pode sentar Quica na pica mulher, até o dia glória Quica na pica mulher, até o dia glória Ô, na vinha, pode sentar Ô, na vinha, pode sentar Quica na pica mulher, até o dia glória Quica na pica mulher, até o dia glória Só porra dão, só porra dão, na bundona Na nabinha Só porra dão, só porra dão, na bundona Na nabinha Tudo, saca, tudo, ela grita com mim Ganhado, tudo, saca, tudo, ela grita sem ardi 24 por 41 Olha que é da hora Fala aspirando Depois a joga fora Depois a joga fora Depois a joga fora